Estamos aqui embarcando para o cruzeiro da Disney. Vitória, você está emocionada? Sim! Olha que lindo! É gigante! Eu só preciso de um relacionamento. Malcunson? Malcunson, família? Sim, vem aqui! Música Estamos conhecendo aqui, olha. Essa parte aqui é onde a gente pode deixar as crianças aqui. Bem legal. Bebe! Estamos aqui na outra parte. Que é para as crianças brincar também. Que é bem maior. Cara, bem legal. Se ela está feliz, eu estou feliz. O bagulho é Disney, né? Vai ser bagulho top. Oh, meu Deus! Espera! É o Slinky Ground? Sim! Oh, meu Deus! Vai, 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 vai! Você está indo na Slinky? Da hora, velho. Da hora. Disney, né, mano? Disney não vai fazer os negócios. Olha lá, a Vitorinha já desceu. Cadê a Vitorinha? Cara, até o banheiro aqui é tudo pensado. Olha aqui, olha. Tudo pequenininho. Olha que legal. Faltaram. Vou apertar a descarga aqui, né, mano? Querem o banheiro das meninas. Eu não posso entrar. Legal. Olha os espelhinhos com as orelhinhas do Mickey. Top, hein? Você quer ir para pôr 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 pôr? Ok. Olha o banheiro. Uau! Banheiro, banheiro. Uau! Do vizinho. E o balcone? Vamos abrir. Puxa para o lado da minha cabeça. Olha aí. Olha lá a mãe. Cara, bem legal, cara. O quarto bem decorado. Tudo da Mickey. Tudo, velho. O que é o meu banheiro? O que é o seu banheiro? Onde é o seu banheiro? Onde você vai dormir? Minha casa. Essa é a sua casa? Não! Sim. Eu sei que eu quero... Eu sei que isso se torna em um banheiro de banheiro. Não, não é banheiro de banheiro. Isso se torna em... Eu quero dizer... Só um banheiro. Não, é um banheiro para quatro. Estamos aqui testando os coletes. Né, bebê? Sim. Vai que... Imagina usar isso aqui. Cara, uma coisa que eu percebi aqui nas portas, a galera pode personalizar. Olha isso aqui como eles personalizaram. Esse aqui traz todos os anos que você foi. Sei lá o que é isso. Olha lá, mesmo desde 1993. Legal, né? Daqui a pouco vai sair o barco já. Barco não. Cruzeiro. Bem legal, cara. Aí estamos em Miami ainda. Não saímos ainda. Começar os trabalhos aí, né? No prazer. No prazer. No prazer. No prazer. No prazer. No prazer. Vamos nos acompanhar com o Ponte Patrol. É dodo. No prazer. Ai meu Deus, eu já perdi a pintorinha. Cadê ela? É em algum lugar aí. A música de buzina que eles tocam. Ih, parou? Você quer tocar a música inteira? Agora saí, amor. Agora saí. Ah, olha a água! Tchau para o meu bebê. Calma, que buque. Espera, bebê. Cara, olha que da hora, hein? Cinema. Cinema, tem tudo aqui, velho. Vitória, we're not going there yet. Olha o navio que a gente tá aí, ó. Meio velhinho, velho. Da hora. Primeiras horas aqui. Eles chamam a Vitorinha lá naquela parte de criança lá. Agora tá nóis só. Carpetes, tapetes, tudo chique. Primeiro jantar aqui a gente vai. Restaurante. Meio cheio. Oi. Obrigado. O negócio aqui é bem chique, velho. Escargol, lobster, mais tentante, pato. Cadê o pato? Olha o pato. Tá incluso no valor do chip. A gente pagou mil dólares por pessoa. Vamos ver. Vou pedir uns negócios aqui. Tá incluso isso aqui. Obrigada. 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 Fancy, fancy. Comendo aquele escargolo, a manja, aquele escaramujinho do jardim. You're gonna help me eat it, right? The thing's been in the garden, right? The whole time or no? They know, they're a smell. Yeah, in the garden. In the garden. Outdoors. Like anything you should eat. Oh, my God. Nunca comi essa porra. Hummm. Escargol, escargol. Vai. Caramujo. Caramujo. Mano, o negócio parece ostra. Manja? Put it on the bread. Nossa, comendo pão pra ficar bom o negócio. What is that? French onion soup. You want to bite? You try first. Ladies first. Careful. Mano, o da hora aqui é que todos os garçons, todos funcionários, tem os nomes. Escargol. Menino da Croácia. A maioria aqui é tudo da Filipina. Da hora, velho. Contrei um brasileiro ainda pra eu falar, vai Corinthians. Tem uns fotógrafos aí, tipo fotos. É massa. Mano, pedi um pato, velho. Yes, pimenta. Tá caindo nada, parece? Ou tá caindo? Yes, good. Pato, velho. Parece frango. A carne é um pouquinho mais escura. É bom. Bem esquisito. Agora eu tô comendo. Mano, os garçons aqui, ó. Tudo gente boa. Tudo... E o maninho aqui, ó. Não, não. Estou assistindo pela primeira vez. E o maninho aqui, mó gente boa, velho. Tem que fazer três triângulos. Não, quatro triângulos. E mover um palitinho só. Olha aqui. Ok, quatro, quatro. Olha aqui. Qual número é esse? Quatro, quatro... Oi, m****. Lançarento. Aniversário aqui, ó. Na mesa do lado. Foi só uma salva de palmas. Ninguém contou parabéns, nada. Mas essa porrada de funcionário, velho. Da hora, velho. E a mágiquinha de uma dos quatro triângulos. Gostei. Jessica pediu uma sobremesa aí. E eu pedi uma aqui também, ó. Cara, vou falar a real. De todos os pratos que a gente comeu aqui, ó, o melhor é esse café, ó. Eu experimentei o café, é um café de canela. Muito bom a canela ali, velho. Mano, toma na cerveja, na marguerita. Pegamos aqui uma Vitorinha. E, mano... Você já conhece a Vitorinha? Ok. Mano, eu perguntei aqui pro Maninho aqui, ó. Pra ele fazer uma mágica pra adulto. Ele tava fazendo só pra criança e ele tá fazendo. Sim. Então, o que é isso? Aí ele perguntou o que é isso. É três janelas. A Jessica falou que é três janelas. A Jessica, você tem o direito, eu disse, mas o que foi? A parte do meio é a... Ó. Ó. Eu não sei. Ok. 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 Ó. 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 овые speakers. Ó. Ó, ó. Ó, ó scale. Ó, ó. Ó. Ó, ó muscles. Ó. É de forma, como cobre ela será. Porque o bebê não pode abrir a janela, então o bebê é tão pequeno, ele não pôs o net, ele só pôs a janela Ele só pôs a janela, pôs a janela É tão estúpido, é estranho, é uma continuação da história, eu gosto Baby, você gostou da magia? É legal, não é? Oh, olha! O que é? É Pluto! Onde? Uau, é Pluto! Oh, Pluto! Firmeza! Da hora! O Mickey ali em cima, dá pra ver? Tá massa o rolê, velho! Falei que da hora! Tem uma filhinha aqui, batendo foto com a Minnie Vamos ali pegar a Vitorinha Quando a gente tava jantando, a gente deixou ela na crechinha aqui que tem É tão perdido já, velho! Olha a serva que nós tomamos já Mano, estamos voltando pro quarto, pegamos a Vitorinha lá na crechinha Não podia filmar lá, por causa de muita criança Mas olha que legal, a galera personaliza as portas aqui, velho A galera toda gente boa, tudo O que é isso? Eles arrumaram a cama Vamos ver! Eu acho que é um walrus! É um animal! Vitorinha de medo! Vamos com ele! Eu venho, eu venho com você! O que é isso, Baby? Olha! Ele é um pequeno walrus! Vamos ver! O que é isso? Não, 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 não! Eu amo isso! Você não gosta? Eu não gosto! Você não gosta? Eu não gosto! Oh meu Deus, olha isso! Mami, eu gosto disso! Não, 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 não! Você tem que comer sua comida primeiro! O que é isso? É um walrus! A Vitorinha tá com medo! Vai, Baby! É um walrus! Você está suicida? Não, não! Você está suicida? своia celular! Abre ela! 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 Abre ela juntos! É nada! Vamos ver! Abre ela! Abre ela, olha sua filha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que legal É isso que é legal aqui, você encontra os caracteres aí toda hora, toda hora, a Vitorinha tá louquinha, velho, se não está louquinha vendo, uh, ops. O que você diz que nós temos uma foto aqui? Vamos lá, vamos lá, bebê, para na parede. Pronto, Vitória. Ok, Vitória, vamos lá aqui, um, dois, três. Smile, piscai, piscai. Que legal. Ok, então vamos lá, piscai, piscai, piscai. Tchau. Tchau. Tchau, Pluto. Tchau. Mano, que da hora, velho, encontra os caracteres aí da Disney, em todo lugar, que massa, fica andando aqui, ó, melhor para ver os caracteres. Estamos indo nos cinemas, no cinema, ó, nossa, não é cinema não, é atração mesmo, olha lá os maninhos. Mano, que da hora, velho, sabe que era cinema, mas é ao vivo. Meu nome é Rapunzel. É Rapunzel. É Rapunzel. É Rapunzel? É Rapunzel, Vitória. Cadê o Rapunzel? Eu nem sei o que é Rapunzel. É Rapunzel, eu tô ligado quem é, mano. Cara, estamos aqui, saímos lá do teatro, que eu percebo que era um cinema, mó da hora. Compramos aqui um negocinho aqui para a Vitorinha. Mano, esse negócio é caro aqui, velho, olha isso aqui, ó, bonitinho, pá, acho que é de esvarosa, pá, pedra que é. Olha o preço, 13 mil e 500 dólares, converte para real, mano, 50 pau, 60 pau, velho. Cara, hein, é da hora, velho, olha o chãozão, nojinho aqui, da hora aqui, velho. Olha a Vitorinha, e todo lugar tem os Mickey, aí a Vitorinha ficou louco com o Mickey, aí ela foi no fila, olha a Vitorinha foi no fila. Olha a Vitorinha, olha a Vitorinha, olha a Vitorinha. Olha a Vitorinha, olha a Vitorinha. Vitoria! Olha a Vitoria! Olha a Vitoria! Olha a Vitoria! Pode ir na foto? Olha a Vitoria! Tem uma princesa ali. Espera, bebê! Vitoria! 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 Uau! Vitoria! Aí, baladinha, baladinha, baladinha. Encontrei um brasileiro trabalhando ali agora. Que bom, Maninho. Estou perguntando umas coisas para ele que eu tinha curiosidade. Ele falou que trabalha, meu, dois meses direto, sem folga, sete dias na semana. Faz um dinheiro. Paga aluguel, nada. Olha que da hora esse lugar aqui. Olha que da hora aqui, ó. O jantar da Rapuzel. E é, bebês, o deserto! Bom dia! Vamos chegar em Bahamas. Sete e meia da manhã. Vamos aí. Mais um dia aqui. Vitoria está dormindo ainda. Nossa, você tem um... Ai, caralho! Queiração! Vamos aí, mais um dia. Tomar um banho. Hoje dia promete. A gente vai para... Onde você vai, hoje? Hum... Pedimos aqui um café da manhã para entregar aqui. Daqui a pouco vamos sair lá fora. Vitoria está dormindo. Bom dia, bebê! Está acordando. Aí estamos saindo para curtir Bahamas. E o Spider-Man está aqui já, ó. Vitoria, faça isso. Pronto? Um, dois, três! Uh! Uh! Chegamos aqui em Bahamas. Estamos descobrindo uma maneira de dar para o Atlantis. Sei lá como fala essa porra. Chegamos aqui no Atlantex. Tem cassino. Tem tudo aí, mano. Vamos ver qual é que é. Olha isso aí que legal. Que cristal. Vitória. Bem louco. Mano, cassino. Primeira vez a Vitória no cassino. Na verdade, nem pode, velho. Menor de idade que nem pode ficar. Mas a gente só está passando aqui, ó. Mano, bem legal, cara. Olha ali, ó. Está meio perdido. Vai, vambora. Legal a cadeira aí, mano. Vamos tirar uma foto aí. Mano, da hora, velho. Um hotelzão top. Bem famoso. Vamos ver. Você vai tentar pegar um day pass. Para curtir a piscina. Para curtir a praia deles aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não deu muito certo lá no hotel. Porque a Vitória tem menos de cinco anos. Não só pode ser maior de cinco anos. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Olha o sol aquário. É bem massa, velho. Pique Vegas. O que é isso, bebê? Piscine bem fixo. Uau! Cara, o hotel aqui é bem chique, mano. Isso que nós nem andamos nele inteiro ainda, mano. Só vamos chegar. Bebê, vou tirar foto aqui, papai. Vai lá. Smile! Caralho, olha a grossura do vidro, mano. Uns cinco dedos tem isso aqui. Olha que legal os caras limpando aqui, ó. Legal, deu joinha. E vamos aí, ó. Vamos curtir lá o... Vamos curtir aqui. Olha que da hora, mano. As lagostas. Olha lá. Olha lá. Vamos curtir aqui. Vamos curtir aqui. Mano, gigantesco esse peixe aqui, velho. Olha aí, ó. Foi, evitaria muito barulho? Mano. Está em Toronto? Não. Não. É louco. Nemo! Olha! Olha o Nemo! 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 E aqui chegamos no paraíso. Vitória está escondida ali. Vamos aqui. Aí! Agora sim, né? Agora vai. Comendo aqui, Burgão. Mal bom! Vamos! Uhul! Que da hora, velho! Mano, olha que da hora. Essa parte aqui, ó. É um... Você desce do Slides. Que tem dentro do tubo ali, tá vendo? Junto com os tubarão aí, ó. Be careful of the shark, baby! Caralho! Não dá pra ver porra nem numa! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! É um tubarão aqui, ó! Caralho! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Que porra! Não para não! Não para não! Tu tá com medo! Ai meu Deus! Ó, tá meio tensa, entendeu? Foi meio tensa essa parte. Mas sobrevivemos. Lazy River não é Lazy River, não! Uhul! Caralho, mano! Esse ia ser mais tranquilo! Caralho, mano! Caralho! Qual que tá falando? Caralho! Um mercado aqui aqui sonho. Estamos comprando umas coisas aqui no mercado aqui perto. todo o negócio local. Vamos bastante coisa aqui, ó. Vamos comprar umas bolsas. Vamos aí comprar as coisas. Olha o que legal, o caminhão de sorvete ele comenta aqui, né? Mano, olha aqui, vendendo as borras, a força ficada toda, ó. Da Louis Vuitton, Supreme, Gucci. Da hora, eles vendem tudo aqui. Cara, os motoristas aqui, do lado ao contrário, nossa. A direção, manja? E olha lá, olha o maninho aqui, ó. E a direção e a mão também, é tudo errado, velho. Nós não estamos acostumados nesse, entendeu? Mas da hora, diferente. Vamos voltar aqui pro chip. Olha o servicinho aí da Disney, ó. Ah, tá. Olha a gente. O barco do lado aqui, ó. Tá saindo e os caras estão chamando, ó. Vai, corre, corre. Os caras não estão nem aí, ó. Não estão nem aí, ó. E já soltou a corra e tal. A galera tá indo embora já. Vai lá, vai, corre, mano. Mano, cada vez que eu ando aqui no cruzeiro aí, eu descubro umas paradas. Olha aqui, ó. Uma parada de esporte, mano. Basquete, pingue-pongue. Essa parada gigante, velho. Da hora. Começou a chover, mas tá de boa. Olha o restaurante de hoje aqui do cruzeiro. Vai, bebê. 65. O jantar foi mó da hora, velho. Nossa mesa esperando tudo aí já. Firmeza. O dia 3, dia 3. Onde você está? Castaway Cay, Disney's Private Island. Estamos aqui numa ilha privada da Disney aí. Normalmente, quando a gente vai nas... Quando a gente vai nas outras ilhas, a gente tem que dar o passaporte. Mas como aqui é uma ilha privada só da Disney, não precisa dar o passaporte. Vamos ver o que tem nessa ilha aqui. Vamos ver qual é que é. Nada mal aqui também, né, velho? Muito óbvio. Meu, aqui tem bastante lugar pra tirar foto. Fotógrafo que é brasileiro, o maninho aqui, ó. Vai, bebê. Olha o mapa aqui da ilha aqui, ó. Uma parte só. A gente tem uma bicicleta em cruza já. A gente dá pra ir aqui, ó. Nessa parte Z. Vamos ver se dá pra pegar bike. Mas vai lá. Nada mal pra uma... Que dia que é hoje? Nem sei que dia que é hoje. Esse bar aqui, que legal. Chama a Hands Up Bar. Fica bem aqui no... Olha a cor dessa água, cara. Transparente. Nem azul, é transparente. Legal, né? Olha aí. Qual peixe, dá pra ver? Rasinho, velho. O peixe tá ali, ó. Just one. Mano, olha essa fruta. Olha essa ceciola de fruta aqui, velho. Que da hora, velho. Ó. E a praia logo lá, ó. Nada mal. O que você quer, bebê? Quer grapes? O que você quer? Sim. Aqui, bebê. Aqui. Aqui. Vai, bebê. Obrigado. Fruta lá, mó bonitinho. E sorvetão aqui, ó. Mas vai no sorvete, né? Faster, faster. Faster, faster, daddy. Pegar umas bikes aqui pra dar um rolê. Bora. Mano, olha que da hora essa parte aqui, ó. É um aeroporto. É uma pista de... Pra galera descer de avião. Louco, hein? Tamo aí andando. Bora. Uhul. Olha ali tem uma... Tipo, um observatório, uma pirâmide. Ó, they have water here for people. Let's go back. Chegamos aqui. Da hora o negócio aqui, ó. Montar de bike. Legal aqui as bandeiras. Cada um representam uma letra, eu acho. Vamos aqui, ó. Ready? Foro. Foro. Smile. Chegamos aqui a uma parte, cara, de bike. Uma loja. Vem aqui, filho de rua, aqui. Não tem mais nada. Desenho de bike meio novo aqui. Tamo indo. Que legal aqui esse avião. What do you think this avião came here? How do you think this avião came here? I think they got a truck. Olha aí, toda a bike tem pra alugar. Foi o rolezinho, viu? O rolezinho aí, bro. De bike agora. Legal. Olha essa parte aqui, que legal. Lavanderia. Então tá? Três lojas. Pra lavar. Acho que pra secar. Vende sabão, vende tudo aí. Precisa, mano. Negócio é gigantesco, velho. Tem mais de... Mano, olha o tamanho do corredor aqui, ó. E dos dois lados ainda, ó. Precisa. Cara, o lugar aqui é tão grande que a gente vai andando que vai descobrir nos lugares novos. Olha no... todo esse lugar, certo? Não tem mais de... Não tem mais de... Nem sabia que tinha só um teatro aqui. Achou um barzinho aqui, irlandês, aqui. É mó da hora. E tomou numa cela aqui, já. Olha aqui, tá vazio. Não tem ninguém, mas tem nós. Aninho, o barco é de boa. Tô me procurando ideia com o olho aí. Cara, tamo aqui vendo... Aqui as fotos que o cruzeiro tira, a turma tira. E... Cara, é de graça as fotos que a gente tá tirando aí, ó. Mas é uma grana essas fotos. Yeah, Daddy. Vamos dar a Vitoria. Vitoria, Vitoria. Se a gente vai comprar não, é mó caro. Tamo aqui, ó, no meio do oceano. Nem sei onde a gente tá. Mano, é da hora, velho. É da hora o cruzeiro, mano. É bem louco, velho, o cruzeiro. Olha aqui, mano. Olha a minha tatuagem no dedo, ó. Tomando aqui, ó, um fireballzinho. Hoje é sabadão. Olha essa cor da água, velho. Bem massa. Estamos no jantar agora. E vamos aí, mano. Curtir o cruzeiro, tá uma massa, velho. Cara, acabei de descobrir que esse cruzeiro que a gente tá é o mais caro, mano. Da Disney, é o mais caro. Tem ranha aqui, eu limpar aqui. Vamos jantar aqui nesse lugar aqui. E eu vou contar um segredo pra vocês, mano. Eu nem tô com fome, velho. Vim comer. Olha lá, Vitorinha. Olha a Vitorinha vindo lá, ó. Nem tô com fome, mano. Vim aqui só porque tem que vir. Queria continuar bebendo. Mas vamos aí, né? Aí, ó, da hora do jantar, mano. Vem tudo, mano. A mina aqui do lado aqui, velho. Mó firmeza, mano. Ela tá sentando do nosso lado todo dia, mano. E troca ideia com o nosso todo dia. Gente boa. Ela ali. Gente boa. E hoje o jantar aqui é de pirata. Bebê, olha aqui, bebê. Olha, papai. Olha, a verdadeira pirata. Ela menininha mó gente boa, velho. Mó animada. Mas também tá animada aqui com os drinks aí, né, mano? Vambora. A menininha do lado é mó gente boa. O serviço aqui, mó de boa. Mó bom, velho. Recomendo, mano. Recomendo vir, mano. Olha aí, eu tô cheio dos negócios aí e tal. Que é da hora. Mó de vir. Da hora, velho. Vou ter que experience, manja. Bebê, tá gostando? Aí, de experiência, eles quebram um prato, fazem tudo. Tamo aí, ó. Cervejinha. Eu nem tô com fome, velho. Mas tamo aqui comendo, né? Olha o óleo. Olha isso aí, olha o óleo aqui, ó. Óleo aqui, óleo aqui, óleo aqui, óleo aqui, óleo aqui. Uhul! Vai, bebê! Mano, a Vitória é mó animada, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Bom trabalho, bebê. High five, high five, nada. Yes! Love you. Mó, meu, mó firmeza, velho. Que da hora. Mó bagunça foi, mano. Tamo aqui na ceba, né, mano? É nóis. Mano, e vem sobremesa. Puta, leite, ice cream. Mano, eu nem tô com fome desde o início, velho. Sobremesa, prato principal, tem tudo. Porque tá tudo incluso, velho. Eu nem tô com fome, velho. Pode comer, bebê. Come. Pode comer. Papai não vai comer, não. Vai tomar umas breja. Breja aqui, ó. Problema aí, ó. Tem shopping aqui, tem tudo. A Jessica fazendo compra já, ó. Tá meio bêbada já, também, já. Vai gastar horrores. Olha lá, olha. How much? Para, para. Jones. Ai, meu Deus do céu, dá até medo. Ai, que da hora, mano. Que da hora. Ai, isso que é da hora, velho. Do cruzeiro aí, ó. High five, bebê. High five. Air five. Air five. Ai, não pode pôr de corona, velho. Jump, jump, jump. Volta, bebê. Volta. Bebê, volta. Come back. Vitorinha, mó animada. Mais um sunset aqui. Nem sei onde a gente tá, mano. Mas tá acabando o dia aí. Amassa o rolê, velho. Olha lá. Olha o zunzão do iPhone, como é bom, velho. Vai acabar, ó. Vai acabar em alguns segundos. Em alguns minutos. Olha lá. Um, dois, três. Done. Uhul. Cheers. Mano, ping pong aqui rolando. Mas tá muito vento aqui, ó. Dessas máquinas aqui, ó. Não deu certo. Vambora. Espera aí, Jéssica. Evandonou já. Wait for me. Acabei de dar um mijão aqui, velho. Uma coisa que eu achei muito louco aqui nos banheiros aqui, velho. É que tem uns bagulho pra seringa. Pra ser descartável. E a galera que tem diabetes, insulina baixa, esse bagulho, tem que injetar toda hora, velho. Meio louco, né? Vambora. Tamo na breja aí. Sabadão. Hoje é o dia. Vambora. Cheers. Aqui, ó. A parte principal do barco. Do barco. Do cruzeiro aí, ó. Olha lá os... Qual é o nome dos maninhos? Né? TikTok. É o... O talo pra ficar a fila. E lá tá a Minnie. Minnie lá. Pra tirar foto lá. Uma pilinha. E a Vitorinha tá no Party Kids lá. De boa. E nós tá curtindo aí, ó. Cervejinha. A gente tem um cartão aqui, né? Que tamo gastando tudo nas compras aí. E na última compra nossa, falaram pra nós vim aqui que não dava pra gastar mais. Cara, aqui, ó. Hoje é sexto, sabadão. O dia principal aí do cruzeiro. Tá tarde já. Uma nove e meia da noite já. Vai ter apresentação do Piratas do Caribe. Vai ter fireworks. Vai ter tudo e tal. Mas tá tarde, cara. Tá bem tarde. Vai começar nove e quarenta e cinco em ponto. A Vitorinha tá cansada já, mas estamos aqui esperando. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aí. Eu acho que eles estão começando no meio tarde. Vai começar mais cedo. Eu gosto de comprar criança. Tá vazio até, ó. Vai começar... É um pouco, velho. Vamos ver qual é que é aí, ó. Saúde. Começou nove e quarenta e cinco. Vamos ver qual é que é aí, ó. Vai, bebê! Vitória! Mano, olha a Vitória ali e tal. Tá querendo invadir o balcone. Vai, bebê! A Vitória invadiu ali já, ó. A Vitória vai dar o balcone. Show a fight. A Vitória vai dar o balcone. A Vitória vai dar o balcone. Aí tomou dura de novo. Vitória tá invadindo ali, mano. Ó, Pluto. Pluto? Tô pateta. Vê lá que porra é essa. E. 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 F tomorrow, velho. A party in the sky! Boa noite! O último dia, café da manhã. Minha última dia é amanhã, mas a gente vai embora. Cedinho, mas amanhã, hoje o dia inteiro, e daí, pra curtir, comer. We're here for our last day, last night. We have all day to have fun on the ship. Victoria, what was the best part of the cruise? She's not in any mood. My favorite part was the private island. What was your favorite part? Rosen, Rosen. Rosen, aw. Victoria, you like it? Bacon? Aliesto! Cara do Mickey. Pedi um moletão aqui. Cara boa, com bacon. He has to fit in salmon com bacon. Bora, tá cá, com fome. Pôr aça um pouquinho. 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 Pôr aça e aça um pouquinho. Oh, a cor, sim. Oh, meu Deus. É tão bonito. Pôr aça um pouquinho. Pôr aça um pouquinho. você vê o espidermen? come on, espidermen bebe, vai lá, vai lá com o espidermen bebe, vamos tomar uma foto olha aí faça isso bebe faça isso bebe bom trabalho bebe, vai novamente quem é isso? Mr. Potato? uau, Mr. Potato cara, bem massa, estou curtindo aqui o rolê está bem gostoso, Vitória está gostando também se ela está feliz, eu estou feliz, está muito feliz e é isso 11 da manhã, olha o Manil trampando 11 da manhã, vamos lá amanhã é o último dia, é massa bebe vamos lá, vamos lá eu não falo muito então onde vai agora? vamos ver se podemos entrar no evento vamos lá vamos você está emocionada para o evento? vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o Gil's Pub na Disney Cruise vamos lá finalmente um evento de 20 minutos para nós vamos lá vamos lá eu vou fazer isso, eu vou fazer isso eu vou fazer isso, eu vou fazer isso mas estamos de novo para começar então o que isso significa que você vai ter de comer um pouco mais rápido então primeiro e tudo mais como você está fazendo? eu quero uma recepção eu quero uma recepção como você está fazendo? ok, obrigado, obrigado, obrigado bem-vindo quando eles me disseram quando eu vi os seminários de esta cruz eu tive uma cerveja de cerveja de 11 a.m. em em dia de 11 a.m. em em dia de 11 a.m. em em dia de 11 a.m. 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 não alguém quer saber de onde é? não é da Irlanda belgiano belgiano belgiano, sim talvez uma cerveja extra para você talvez uma talvez uma talvez uma eu vou provar eu vou deixar você não me manda a ver com a cerveja você pode começar você pode pegar o seu nariz e me diga o que dizer tchau como eu disse, eles começaram a produzir a cerveja em 12 a.m. cara, acabamos de sair lá do negócio da cerveja lá uff é muito cedo, era 11 da manhã, mano e tomamos várias tomamos eu conheci algumas brejas lá o maninho lá manja pra caramba, velho de bebida lá aprendi um monte de coisa com ele eu sabia que a Shimei uma cela que eu gosto da Bélgica ela é meu profitable os caras não fazem dinheiro não é lucrativa a empresa eles fazem por gostar só gostei mais ainda dessa cerveja comecei a tomar mais ela e ainda nem meio dia tomamos várias já trouxe até uma pra casa pro barco vou dar um agazinho aqui ir almoçar e continuar você gostou da cerveja? desculpa, sim custou 20 dólares sim eu tinha que pagar 20 eu tenho que pagar 20 você ganha muito mais do que 20 dólares a cerveja qual é a sua cerveja favorita? a cerveja a cerveja a cerveja? qual é o nome? tudo bem, vamos pegar a nossa filha você quer uma pose? pose, Victoria olha a mamãe peça, peça obrigado obrigado vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha o gigante olha o saladinho aqui ó olha o saladinho aqui ó mano, olha o Vitória onde tá velho fica lá bebê mano, toda noite o cara faz uma coisa diferente ele usa nossos óculos, nossas coisas você gosta de Vitória? sim eu quero ver eu quero ver você quer ver? sim vou ver 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou o rolê, voltando pra casa, olha a fila como tá da imigração, velho. Gigantesca, mano. Isso aí, foi da hora o rolê, tamo mais de uma hora na fila aí, velho, da canseira. Tem mais de uma hora pra não. Mas é isso aí, vambora, valeu o rolê, tamo junto.